Sou nutricionista, eu preciso fazer alguma outra graduação ou pós-graduação para atuar como consultora de alimentos? Essa é a Maravale Responde e essa é a dúvida da Kelly. Bom Kelly, se você já é nutricionista, você já possui atribuições para a consultoria, tá? O seu conselho já te dá essa atribuição. Então você não precisa fazer uma pós e nenhuma outra faculdade para atuar nessa área. Claro que é importante que você continue se capacitando, que você continue estudando. Se você não tem muitos conhecimentos sobre a área de consultoria, é super importante que você faça um curso de consultoria de alimentos. Aqui no consultório de alimentos nós temos a imersão de consultoria, que é um curso completo, que vai te preparar do zero para atuar como consultora. Mas você não precisa fazer uma pós-graduação e nenhuma outra faculdade para isso. A sua graduação em nutrição já te dá essa atribuição. Mas como nem sempre na faculdade a gente aprende tudo sobre esse assunto, um curso completo de consultoria vai te ajudar muito na sua atuação nessa área, tá? A nossa imersão, por exemplo, é um curso que você faz rapidamente, né? Você vai fazer um único investimento para ter todos esses conhecimentos e vai te dar essa capacidade e as ferramentas, as estratégias vão ser muito mais rápida e prática para você já aplicar, tá? Então, se capacite na área da consultoria para você começar aí, dar seus primeiros passos como consultora de alimentos e conte com a gente para te ajudar aí com suas dúvidas e com suas dificuldades, tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem Mara Vale Responde aqui no nosso canal. Espero você. Até lá!